Girendo com a notícia Bom, quem está aqui falando é Maurício Quintela, ministro dos transportes, portos e aviação civil. Eu tenho a satisfação de estar aqui ao lado do deputado federal Lindon Magasson. E quero dizer que todos os compromissos que o Ministério dos Transportes assumiu com a bancada desde o ano passado e com você também, claro, que está sempre aqui conosco, reivindicando e acompanhando as obras do Estado, nós cumprimos. Ninguém acreditava mais que as obras do Trevo do Roque fossem ser efetivadas. Nós entregamos já o viaduto, estamos dando continuidade à obra. O viaduto 3,5 está sendo tocado e até o final do ano nós vamos concluir todo aquele trecho no sentido de Cuiabá. E agora também você fez uma interferência importante. Eu quero te agradecer, viu Lindomar, principalmente que garantiu esse recurso aqui no Ministério. E nós garantimos mais 9 milhões de reais para o viaduto de Campos Salles. E nós vamos retomar ainda esse ano essa obra. E a gente espera concluir todo esse sistema viário da capital de Porto Velho até o meio final do ano que vem. Bom, gente, nós estamos aqui no Ministério do Transporte falando a respeito das ações positivas para o Estado de Rondônia. Então, ministro, muito obrigado pela fala que o senhor teve aqui comigo e eu agradeço a todos de Rondônia. Hoje estou aqui diretamente do Ministério do Transporte. Girendo com a notícia.